Em Ampere, Zucas elegeu com 62,85% dos votos. Em Barracão, Jorge Santin, com 43,73%. Em Bela Vista da Caroba, Gelson Maffi, com 51,42%. Em Boa Esperança do Iguaçu, Giva, com 50,64%. Bom Jesus do Sul elegeu Hélio Sud, com 52,92%. Capanema Belé se elegeu com 42,17% dos votos. Cruzeiro do Iguaçu elegeu o professor Leonir, com 50,22% dos votos. Dois vizinhos o eleito foi Carlinhos Turato, com 48,99% dos votos. Enéas Marques elegeu Lupatini, com 62,33% dos votos. Flor da Serra do Sul elegeu Júnior Veterinário, com 64,03%. Francisco Beltrão elegeu Kleber Fontana, com 80,39% dos votos. Manfrinópolis elegeu Fátima, com 50,91% dos votos. Marmeleiro eleito foi Paulo Jair Pilate, com 74,97% dos votos. Nova Esperança do Sudoeste elegeu Jaime Stang, com 83,74%. Nova Prata do Iguaçu elegeu Ari Galerte, com 47,35%, mas foi anulada sob júdice. Em Pérola do Oeste, Edson se elegeu com 50,08%. Pinhal de São Bento elegeu Paulo Falcade, com 56,52% dos votos. Planalto Boni se elegeu com 69,38%. Pranchita o eleito foi Lang, com 100% dos votos, já que lá era candidatura única. Realeza Paulo Bateria se elegeu com 42,30% dos votos. Renascença elegeu Idalir Zanella, com 51,06%. Salgado Filho eleito foi Professor Volmar, com 100%, também com candidatura única. Salto do Lontra o eleito foi Fernando Cadori, com 54,02%. Santa Isabel do Oeste Jean Cato se elegeu com 50,84% dos votos. Santo Antônio do Sudoeste Ricardinho se elegeu com 48,16% dos votos. São Jorge do Oeste, Leila da Rocha se elegeu com 48,93%. E Verê, Ademilson Rosin, foi o eleito com 58,73% dos votos.